E aí, gagarinha... Olha quem está comendo o meu carro. Não! Já faz o E aí, galerinha do YouTube? Faz? E aí, gagarinha... Que isso? Gagarinha, no vídeo de hoje eu trouxe a minha dona. Ah, a sua mamãe vai fazer participação especial no seu vídeo hoje? Sim. E qual é o vídeo de hoje? Mergulho no mar. Mergulho no mar? Mas para a gente começar essa brincadeira... O que faz? Precisamos de alguma coisa. Vinheta, vinheta! Sem lugar, vinheta, vinheta! Vinheta, vinheta! Oi! Davi, você vai fazer o que nesse marzão? Mergulho no marzão! Uh! Ah! Não é muito fundo não, hein, Davi? Fala para cá, fala para cá para a gente. Não, amor, a gente falou que a maré vai subir. A maré vai subir? Sim, a maré falou. E vai subir muito ou vai subir pouco? Subi até as três horas. Estou vendo você lamber a mão aí, tá gostosa essa água? Hum, salgadinha. Hã? Salgadinha. Salgadinha? Hum, água demais salgadinha, né? Mergulha aí para a gente ver. Alguém tem bagagem? Pega aí, meu amor. Eu duvido que você mergulhe. Vai me dar um mergulho? É isso. A maré vai encher, mas vamos esperar encher. Está esperando encher? Ah, é. Ah, mas na hora que encher não vai poder entrar. Tomar vai ficar muito bravo. Não, agora a gente encher aqui para poder mergulhar. Não. Toma. Se você abraxar, você pode mergulhar. Eu estou na praia das castanheiras. Das castanheiras? Enquanto você vai mostrar para vocês a imagem da cidade, eu vou lá. Olha a sua imagem. Olha, tem um monte de pedra para você. Um dia, meu avô escuregou nas pedras. Seu avô escuregou? Olha que bonita a imagem da praia. E ralou o joelho e ralou a mão. Tadinho do seu avô. É perigosa essas pedras, né? Ontem ele caiu da cama. Meu Deus, mas seu avô está demais, hein? E aqui, ele rolou. Rolou? Coitado do vovó. Eu vou às horas da manhã. Isso tudo? Não. E quanto você ficou sabendo disso? Eu contei, eu contei esse B.O. Quem te contou esse B.O.? Vovó Araújo. Ah, vovó Araújo. Até agora você me chamou para ver o vídeo de você mergulhando e até agora não saiu o mergulho, hein? Está saindo conversa e não sai o mergulho. Dá um mergulho. Agora, agora, agora. Aê! Está bom, Mã? Está gelado? Está muito gostosa essa praia, hein? Você gosta de Guarapari, Davi? Olha, tem água lá no final. Davi, conta para os amiguinhos o que você gosta de fazer na praia. Fazer cartelinha e fazer trança de água. Trança de água? Trança de água é quando eu jogo um balde, a água vem até aqui, aí eu gosto assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. Opa! Olha os amiguinhos, a trança de água. Muito bom, hein? E imagina o que você gosta de fazer. Tem um olho. Ah, já tem um olho. Vem cá, vem cá. Vem, chupar. E colé. E qual colé que você gosta? Manguinha. E coquinho. Eu cobrei taxa do amigo com a minha tia tia. Ah, cobrou, né? Como que é taxa do amigo? A taxa do amigo é um provando um picolé. Do outro, né? É, tirando um pedacinho pra fazer um pedacinho. Então, agora dá um mergulho pra ser despedida dos amiguinhos. E aí, a pala aqui é longa, longa. É longa, longa. Longa, longa. Deixa eu encher aqui. Vai. Deixa eu encher aqui. Então, dá um mergulho pra despedir dos amiguinhos. Cinco horas da manhã. Tá bom, Gavinho? Vai. Agora fala, amiguinhos. Alguém, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no meu canal. Pode assistir mais vídeos como esse. Tchau, bai, bai. E aí, like, 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 like e tchau de coração. Dá um joinha, bruxa, vizinho. Essa parte da manhã, se eu te enxergar. A partir do meu botão, dá uma distração. E aí, tem um dado, graças e curte, pronto, hein? Pra finalizar. Um jeito bem legal. Pra se enxergar. Se inscrever no canal. Uau! Tchau, tchau! Tchau.